Sobre o jejum dos seis dias de shawal, algumas senhoras até perguntam se eu tenho dias por pagar de jejum, vamos supor seis dias ou sete dias por pagar por causa do ciclo menstrual, mas também tenho vontade de fazer o jejum de shawal. Posso juntar o shawal e pagar o ramadano num único jejum, com um único niyet? Grande parte dos alunos entre eles, Ibn Baz, são da opinião de que não se deve fazer. Por quê? É possível juntar dois tipos de ibadah semelhantes. Por exemplo, a pessoa acordou na sexta-feira com Janaba, estado de impureza maior, e na sexta-feira você deve tomar banho, que é o ghuslul jumu'ah, que é o banho da sexta-feira, mas ao mesmo tempo tens Janaba, então tomas um único banho, serve para sexta-feira, serve para se purificar do Janaba, não precisa fazer dois banhos. Agora, neste caso específico do shawal, é que tanto pagar o jejum é algo referido, assim como o jejum de shawal é algo também propositado. Como? É que o Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam diz, aquele que jejuaram 30 dias de ramadano e depois seguir mais seis dias de shawal, então é como se tivesse jejuado o ano todo. Então, é importante este jejum. Então, o que é que a mulher deve fazer depois do seu ciclo menstrual? Ela paga o jejum de ramadano, depois faz o shawal. Por quê? Porque o shawal são 30 dias e ela pode escolher seis dias desse mês. Não é importante que sejam dias seguidos, ou logo a seguir ao jejum. O equívoco que nós temos que corrigir aqui é que propaga-se por aí ideias de que quem iniciar a fazer o jejum de shawal, nunca mais pode deixar. Isso não é verdade.